Professor LaRocque, aquele abraço, mostrando um pouquinho do trabalho da gente aí, piso laminado, nicho em drywall, porta que eu comprei com o senhor lá, professor, muito legal, acabamento muito bacana, beleza? Esse é o nosso nicho, só apago aqui, dá para ver melhor? Professor, gostaria de agradecer ao senhor aí pela ajuda, e aquele que acha que sabe demais, na realidade ele nunca aprendeu nada, a vida da gente, nós somos eternos aprendizes, vamos dizer assim, independente da gente ser dono do nosso próprio negócio, independente de você ser um pintor, você ser um pedreiro, um ladrilheiro, um motorista, eu acho que na vida, todo dia, a gente aprende um pouquinho mais, e quem me conhece, conhece, acompanha nossos trabalhos aí, sabe que a nossa especialidade é piso laminado, migramos para reforma e acabamento, fazemos do curso do rebaixamento, ao piso, né? Iluminação, tudo, tudo na parte de construção, e procurei o curso aí do Professor Larroque, para aprimorar um pouco mais o conhecimento, porque não basta você saber fazer, o importante é você entender o porquê de estar sendo feito, e graças a Deus o curso do Professor trouxe, um resultado bem bacana aí, quando você quer qualidade, e agilidade, às vezes é melhor que você mesmo faça, valeu? Mestre Larroque, aquele abraço, o serviço ficou super bacana, valeu? Super legal, valeu? Aquele abraço!